Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Tonelada com meu queridos de pura FPS pra vocês. Vídeo de hoje, gurizada, é uma dúvida que eu tenho sobre o canal, nas séries, ok? Que vocês tanto gostam, e eu também particularmente gosto das séries do canal, algumas eu gosto mais, entendeu? Só que eu não vou dar a minha opinião, eu quero a opinião de vocês, beleza? No vídeo, logo abaixo aí na descrição, depois da descrição, nos comentários mesmo, eu vou deixar algumas séries que tem no canal, ok? E eu queria de coração que vocês deixassem o like, principalmente no vídeo, beleza? Já deixa o like aí no vídeo se você gosta do canal, e nas séries que você gosta. Tipo, eu vou dar um exemplo aqui da série que a galera mais curte no canal. É só na cabecinha, Você Pede, Caixão Fechado, Gameplay Simples, mas com Facecam, Dicas de IPTB, Dicas para Iniciante, aí já vem as séries mais antigas que eu tô começando a trazer de novo. Full GP, Aqui é Sniper Mão, Médico do SUS, Ostentação Crawl, Repasso a Faca, Juntos e Esfolados, e tem as séries mais antigas ainda, que foi do início do canal, Foi a primeira série que eu trouxe, foi Fuzileiro do Rambo e Desafios, beleza? E gameplay de outros jogos. Tudo isso, curiosidade, eu vou deixar nos comentários, eu não quero nem que vocês respondam, curiosidade. Eu queria que vocês dessem o like no comentário. Tipo, por exemplo, se eu gosto de eu dar a série só na cabecinha, deixa o likezinho lá, beleza? Não precisa comentar, é só deixar o like, ok? Que vai ser muito bacana, muito show de bola, porque como eu tô trazendo vídeos diariamente, Eu queria que vocês deixassem a sua opinião, ok? E a melhor maneira é dessa forma. Vocês vão lá no vídeo, toda vez eu vou deixar o nome da série e você deixa o like. Que no próximo vídeo, aí eu trago o vídeo jogando naquela série que vocês pediram, beleza? Ou trazendo vídeos informativos, como tem dicas de PTB e dicas para iniciantes. São vídeos informativos, ok? E novidades também do Office, se tiver eu trago, só depende de vocês. Mas, por enquanto, eu queria que vocês deixassem o seu feedback sempre no vídeo, dando um like, curiosidade. O like é muito importante, curiosidade. Então, todo vídeo que você gostar do canal, não se esqueça de dar o like, curiosidade. É muito importante mesmo. Tem gente que assiste os meus vídeos, gosta de porra, comenta, mas não deixa o like, curiosidade. Deixa o like é muito importante mesmo, ok, curiosidade? Eu peço de coração, deixe seu like, ok? E, curiosidade, como eu disse, tá nos comentários, eu vou deixar lá os nomes das séries. Vocês dão o like lá e no próximo vídeo, eu trago a que tiver mais like. E vou, assim, todo dia eu trago um vídeo diferente de séries que você goste, beleza? Eu, particularmente, eu vou mentir não. Eu gosto mais de só na cabecinha. Só na cabecinha, tá? Gurizada, eu acho que foi bem informativo, beleza, nesse comentário. Gameplay de fundo aí, tá rolando uma gameplay de Inbel na Angar 2.0 com... No TS tá o Vicente e o Eric, aí tô conversando merda pra caramba. Mas tá de boa, era só um vídeo mais informativo, não era pra prestar tanta atenção também na gameplay. Mas tá bacana a gameplay. Vou deixar o restozinho da gameplay aí de fundo pra vocês aí curtir, beleza? E é nóis, gurizada. Como eu disse, não se esqueça de deixar o like sempre nos vídeos. Se você gostar, não tô forçando nada. Eu sei que tem alguns que gostam e tem alguns que não gostam. Mas se você gostar, gurizada, já solta o like aí e ajuda o Pai Tonelada. E é nóis. Fica com Deus, gurizada. E quem é ateu, fica bem. Até mais, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.